A gente muda de assunto agora para falar sobre o meio ambiente, gente, porque Três Lagoas, ela se destaca entre as 100 melhores cidades do Brasil, conforme o ranking da Connect Mark City, que foi realizado pela consultoria Urban System. Três Lagoas é a sétima colocada na região centro-oeste e a 34ª entre as cidades de porte médio do país. Apesar desses avanços, há desafios importantes em alguns setores. No cenário nacional, Três Lagoas está na 28ª posição no ranking de governança, subindo 12 posições em relação ao ano anterior. A cidade apresenta bons índices de gestão pública, especialmente em educação, saúde e segurança, além de investimentos per capita consideráveis nessas áreas. O uso de ferramentas digitais para atendimento ao cidadão reforça o avanço na modernização dos serviços públicos. De acordo com o levantamento, Três Lagoas apresentou um declínio no ranking do meio ambiente. No ano passado, a cidade ocupava o 13º lugar. Neste ano, caiu para a 31ª posição. Um dos pontos, segundo a pesquisa, em que precisa ser melhorado nesse quesito, é com relação à destinação dos materiais recicláveis. Hoje, o número de produtos que vêm para a cooperativa para a destinação adequada é considerado baixo. A reciclagem tem dificuldades para avançar no Brasil e, entre as lagoas, não é diferente, como destaca o presidente da cooperativa Arara Azul, que faz a separação e destinação final dos materiais recicláveis. Nós não conseguimos chegar ainda aos 100%, o que é muito difícil chegar, né? Isso aqui é um trabalho formiguinha. Mas hoje nós conseguimos aí uns 3,5% do material ainda vem para cá. Para nós, né? Só que aí tem mais uns catadores informais aí, eu acredito que chega a 4%, 5%, mas é muito pouco. Para o presidente da cooperativa Arara Azul, falta uma melhor divulgação do trabalho da coleta seletiva de lixo, bem como de campanhas educativas. Falta mais divulgação, entendeu? E, na realidade, o que eu penso seria nós, só que nós não temos condições para isso, nós ter os caminhões e nós mesmos fazer a coleta. Porque aí você chegava porta a porta com cada um, ia conversando, entendeu? Mas aí é a financiar o que faz essa coleta, né? E a gente não tem condições disso aí, nós não temos condições de comprar um caminhão e ter toda essa dificuldade para fazer isso aí. Mas se é a gente mesmo que faz a coleta, seria melhor que aí você ia de porta a porta com cada um e explicava com eles qual a finalidade que ia ter isso aí, o tempo que ele demora para se decompor, quanto tempo ele ia ficar no meio ambiente, quanto que a pessoa ia ajudar tanto o meio ambiente, quanto que você ia voltar de novo, né? Porque ele chega lá, recicla e faz outro material e volta. Então, eu acho que um pouco falta isso aí, só que a gente não tem uma verba destinada para isso. Então, eu acredito que um pouco seja isso também. A importância da coleta e gestão de resíduos está relacionada com a redução dos impactos ambientais do consumo. Quando separamos o lixo, facilitamos muito o seu tratamento e diminuímos a chance de impactos nocivos para o meio ambiente, para a saúde. E contribui também para a maior durabilidade do aterro sanitário. Se você pegar um prático aqui, por exemplo, uma garrafa pet, qualquer prático, ele demora de 200 a 300 anos para ele se decompor. Mas aí, às vezes, a pessoa fala para mim, mas eu deixei uma sacolinha lá em casa com seis, sete meses, ela coisou mais uma sacolinha. Mas se você pegar um tambor ou uma garrafa pet, ela vai demorar muito tempo. Então, essa é a importância de ter a educação. Você imaginou isso para o aterro sanitário? Ele vai enterrar lá, a água vai vir, vai descer para o lençol freático, vai contaminar a nossa água, né? Nossa água está lá embaixo, vai contaminar. Então, essa é a educação que a gente tinha que dar para o pessoal, para não levar para o aterro sanitário. A vida útil do aterro, ela se prolongaria mais? Muito, muito mais, entendeu? É que sempre eu falo em palestra para as crianças, por exemplo, hoje o aterro sanitário, se ele tem essa coleta aqui, que é muito pouco, 3%, mas se ele dura, vamos falar assim, cinco anos, se fizer a coleta correta mesmo, vai durar 20, 30 anos. Você já imaginou a economia que nós vamos ter? E o que nós vamos deixar de estar contaminando a terra?